Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 24 de maio de 2023. Está começando o Alep TV, segunda edição. Os membros das comissões de saúde e de administração pública da Assembleia Legislativa estiveram reunidos para apreciação de projetos. Entre as matérias aprovadas, iniciativas que tratam da defesa do consumidor e da área da saúde. Duas comissões técnicas da Assembleia Legislativa se reuniram para analisar projetos vindos da Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Administração foi analisado o projeto de lei do Ministério Público que cria duas procuradorias de justiça. Na CCJ o projeto foi aprovado por unanimidade. O relator foi o deputado Fábio Novo. Ainda na Comissão de Administração Pública foi analisado o projeto de lei do deputado Pastor Gessivaldo Isaías. Hoje nós tivemos a aprovação aqui na Comissão de Administração Pública e Político Social de um projeto de autoria do Pastor Gessivaldo, onde obriga as instituições financeiras, comerciais do estado do Piauí a informar aquela negativação de crédito, o motivo ao qual a pessoa realmente está sendo negativada o seu crédito. Isso é de grande importância, não só para a população, mas também para o setor financeiro do estado do Piauí, para a gente saber o motivo que aquela instituição não libera um crédito para a gente, não quer vender para a gente. Eu acho que a maioria da população do estado do Piauí sofre isso diariamente. A gente chega na instituição, quando você dá seu CPF ou seu nome, e diz que tem um nome negativo, mas não diz o motivo. A comissão reunida foi a de saúde, que analisou o Estatuto da Pessoa com Obesidade. Posso destacar aqui o projeto da deputada Simone, que trata do Estatuto da Pessoa com Obesidade. Tem que levar em consideração, porque nós temos hoje um nível considerável de população no nosso estado, que sofre disso. A própria deputada já sofreu, então ela tem uma experiência própria, uma matéria super interessante, que teve uma discussão muito boa na Comissão de Constituição e Justiça, e hoje nós encerramos a discussão aprovando a matéria que agora segue para o plenário. Acredito que o plenário deve ratificar a posição das comissões e votar para que a gente possa estar imaginando políticas públicas voltadas para esse segmento da nossa população que sofre com a obesidade. O deputado, que é líder do governo na casa, avalia o ritmo de trabalho dos parlamentares neste primeiro semestre. O nosso dever aqui, enquanto parlamentares, é fazer justamente isso. É apreciar as matérias que vêm da sociedade, através dos parlamentares, os mais diversos possíveis, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público. Hoje mesmo nós aprovamos matéria também de interesse do Ministério Público, aumentando mais duas vagas de procuradores. Então, a nossa pauta andou bastante aqui desde o começo do ano, mas agora vamos nos reunir para discutir ainda umas matérias que estão pendentes de vetos. Já encontramos entendimento na CCJ em relação aos vetos e acredito que nas próximas duas semanas a gente termina limpando também essa pauta que tem aí pendente dos vetos. No mais, os projetos têm andado com uma certa velocidade aqui na casa, dando a resposta que a sociedade precisa. E hoje na Assembleia Legislativa também foi realizada a sessão solene em homenagem aos zootecnistas, profissionais que contribuem para o desenvolvimento econômico do país. A proposição foi de autoria do deputado estadual, João Maddison. Um pouco do campo no ambiente da cidade, mais precisamente no plenário da Assembleia Legislativa, que recebeu um público diferente. O sapato social deu lugar às botas de profissionais, alunos e professores dos cursos de zootecnia do Piauí e do Maranhão. A sessão solene em homenagem ao dia da zootecnia é resultado de requerimento do deputado estadual, João Maddison, do MDB. Eu até queria importantíssimo, não só para a alimentação do gado, de ovinos e caprinos, mas para a estrutura da pecuária e do agronegócio. Porque hoje nós somos o maior exportador de carne do mundo de proteínas animais, de proteína animal. E nós queremos continuar em primeiro lugar, mas para isso nós precisamos estar também preparados para enfrentar os países que querem nos derrubar. Estamos exportando muito para a China, para a Rússia, para a Europa e também para os Estados Unidos, que era um campo que nós não tínhamos condições de enfrentar e agora abriram esse campo. Então é importante. Então cada vez mais o nosso Brasil está exportando não só grãos, mas também carne. Então eu queria agradecer, parabenizar o dia do zootecnista e dizer que nós como deputado estadual estamos fazendo a nossa parte sempre pelo água. Existem pelo menos cinco cursos de zootecnia no estado do Piauí, uma área de atuação que cresce cada vez mais todos os anos e que é responsável diretamente pelo aumento da produtividade no campo. Nós precisamos do zootecnista no sentido de capacitar os nossos produtores, orientar para que ele possa melhorar a sua renda, para que ele possa se fixar no campo e para que o Brasil possa produzir mais proteína, proteína animal. E é esse o grande desafio dos zootecnistas. Para você ter uma ideia, nós temos aí 220 milhões de cabeças de bovinas e só 37 mil zootecnistas no Brasil, que dá praticamente um zootecnista para cada 6 mil cabeças de bovinas. Então é um desafio muito grande. Nós temos que melhorar a taxa de concepção do nosso rebanho, nós temos que melhorar o ganho de peso do nosso rebanho. Os animais precisam chegar mais cedo ao abate, ao frigorífico. Então é essa a importância da zootecnia no Brasil, gerar riqueza para o nosso país, gerar umas atividades que realmente sejam rentáveis. No Brasil, existem cerca de 37 mil profissionais atuando na área da zootecnia. O desafio é aumentar o número e as vagas de trabalho para a profissão. A zootecnia vem ganhando hoje em dia um caminho muito interessante. Caminhando ainda passos lentos, porém fortalecendo a produção do agronegócio, a produção do PIB nacional. Eu acredito com muita propriedade que a zootecnia, daqui a uns anos, nós teremos exatamente o nosso conselho, criando o conselho de zootecnia, desmembrando o conselho de medicina veterinária, para que possamos sim atuar de forma mais livre. Não é que não nos impeça o conselho de medicina veterinária, mas eu acho que cada profissão limita a função e nós queremos esse espaço com a importância que nós temos da zootecnia. E durante a sessão plenária, os deputados repercutiram mudanças na distribuição do ICMS, que podem acarretar perdas a municípios piauienses. Os parlamentares cobraram também a implantação de um batalhão de policiamento na cidade de Picos e um centro de recuperação de mamíferos aquáticos em Cajueiro da Praia. Nos últimos dias, o deputado Aldo Gil do Progressistas tem chamado a atenção das prefeituras piauienses para a nova distribuição do ICMS. O parlamentar teme que os municípios piauienses percam recursos importantes para a educação e a saúde por falta de atualização de informações. A regra mudou e essa distribuição dos 25% que vai para os municípios, agora 10% serão através da educação, da qualidade do ensino e 10% através da saúde, através da nota do Previndo Brasil, que também é um mecanismo relativamente novo, que substituiu o antigo PEMAC. Então os prefeitos sabem do que eu estou falando. Essa nova regra, 10%, vem através da nota do Previndo Brasil. E por que eu chamei a atenção para isso? Porque eu, como secretário de Saúde que fui do município de Picos, eu pude averiguar que mais da metade dos municípios do Piauí tem a nota muito baixa no Previndo Brasil. Então, é importante que os prefeitos possam estar se atentando para isso, para não terem prejuízos fiscais, através da perda de arrecadação através do ICMS. O deputado estadual Aldo Gil também trouxe outra informação. A criação de uma companhia de policiamento no município de Picos. A região de Picos é o segundo entroncamento rodoviário do Nordeste. Então lá a gente sabe que passa muito transporte de carga, muito caminhão. A gente sabe que tem também a questão da droga. Então, eu estou fazendo um requerimento aqui para o governo do estado poder estar criando um batalhão de policiamento com cães, para que possam estar fazendo essa apreensão de entorpecentes, de explosivos, enfim, para reforçar a segurança na região de Picos. O deputado estadual Doutor Hélio também fez uma solicitação aqui na casa à criação de um centro de recuperação de mamíferos aquáticos no litoral piauiense. Obra que, aliás, deve sair do papel ainda esse ano. Nós articulamos junto a SEMAR, secretário Daniel, junto ao governador Rafael Fonteles, e ele já autorizou para que o projeto da construção do recinto de aclimatação de peixe-boi, ou seja, mamífero aquático, seja construído aqui no litoral do Piauí, lá em Cajueira da Praia. Então isso é muito importante. Todo mundo que está envolvido com essa causa já está festejando essa notícia. Eu fico muito feliz, e como deputado estadual e também da região, conhecedor dessa realidade, inclusive articulamos muito para o resgate e o transporte deste animal, que ora está acontecendo em direção ao Recife, possamos estar realizando esse sonho, de ter o Piauí um centro de recuperação, de acolhimento, de aclimatação de animais, mamíferos aquáticos. E na manhã de hoje, membros da CPI da Equatorial ouviram depoimentos de representantes da Associação Piauiense dos Municípios e da APROSOSOJA. Eles pedem mais investimentos da concessionária para que não haja queda no fornecimento de energia, principalmente durante o BR-OBRO. A comunidade dos serviços da Equatorial no interior do estado e no sistema produtivo do agronegócio foi abordada em mais um dia de trabalho da CPI da Equatorial. O presidente da PPM, Associação dos Prefeitos Municipais do Piauí, foi o primeiro a ser ouvido. Apresentou o questionário, respondido pelos municípios, onde foi apontado como está o serviço da prestadora de energia. Há questão de quedas de energia frequentemente, há questão de investimentos em subestações. Há um relacionamento positivo com a nova direção da Equatorial. Antes de destacar que há um melhoramento no atendimento à gestão, mas ainda há muito que avançar em investimentos. Então, a gente quer que sejam feitos esses investimentos para que quando chega o período de setembro, não há queda de energias relativa ao período quente. A gente sabe que vai lá, tem muitos municípios que têm a falta d'água e em decorrência da falta de energia para ir para as bombas. Os prejuízos com a falta de qualidade dos serviços da Equatorial já fizeram empresas desistirem de se instalarem no Piauí, segundo o presidente da AproSoja, que foi o segundo depoente da CPI nesta quarta-feira. Várias empresas têm deixado de vir para o Piauí por conta disso, isso aí não resta a menor dúvida. Nós temos exemplos cotidianos disso, né? Frigorífico de frango, outras usinas que poderiam estar se instalando e usinas que se instalaram e não estão nem ligadas ainda. O presidente da AproSoja diz ainda que se a qualidade da energia fosse melhor, mais empregos teriam no estado do Piauí. Olha, se você somar só essas indústrias aí, o frigorífico de frango, as algodoeiras, as sementeiras, as mineradoras, nós estamos falando aí tranquilamente de 5, 6 mil empregos e algo em torno de mais de um bilhão de reais, empregos diretos. Só o frigorífico de frango que estava para se instalar, que era uma mega indústria, uma indústria para abater 300 mil aves dia, 300 mil aves dia, na sua primeira etapa. É um investimento de 600 milhões de reais. Ele apresentou documentos que comprovam a falta da qualidade e citou a necessidade urgente de investimentos e manutenção da rede por parte da concessionária. Acho que o que nós esperamos aqui, sobretudo, é uma qualidade no nosso serviço. Nós não podemos ter uma concessionária que não investe, que não dá qualidade no serviço. Isso é inadmissível, é um serviço essencial. Então, o que a gente quer é somar esses atores aí para que a gente tenha qualidade nesse serviço. O presidente da ProSorce diz que é muito prejudicado, é um setor que produz muito para o Estado, que, inclusive, não só importa como exporta. E a produção está sendo prejudicada pelo fato da péssima qualidade do serviço de energia naquela região. Por outro lado, também, na própria fala do presidente, o mesmo coloca que esse setor poderia produzir mais, gerar mais emprego, gerar mais renda para os piauienses. Mas a energia atrapalha. Então, essa CPI tem esse caráter, da gente poder colher informações, colher depoimentos, para que a gente, no final, faça um relatório que, de fato, a gente possa fazer com que a Equatorial possa fazer investimentos verdadeiros e, sobretudo, pensando na população do Piauí. E a deputada Simone Pereira vai apresentar um indicativo de projeto de lei para a criação do piso salarial do profissional de assistência social. Mais detalhes com o repórter James Almeida. A valorização do profissional da assistência social é uma das bandeiras de trabalho da deputada Simone Pereira, do MDB. Atualmente, ela, em um grupo de trabalho, faz um estudo para que apresente um projeto de lei que possa definir o piso salarial da categoria no estado do Piauí. A gente convocou o Conselho Regional de Serviço Social, o sindicato, o COEGEMAS, todos os colegiados envolvidos com a política da assistência. Formamos um grupo de trabalho. Estamos com a proposta praticamente finalizada. Solicitamos à Secretaria de Administração que nos enviasse o número de assistentes sociais efetivos no estado, bem como a faixa salarial. E agora, para finalizar, nós vamos montar três propostas para sentar com o governador, porque a gente precisa também não perder de vista que existem os dispositivos legais, lei de responsabilidade fiscal, dentre outros. Então, a gente vai sentar primeiro com o governador e aquilo que o governador assinar que é possível, respeitando o merecimento do profissional da assistência social, aí sim a gente finaliza e encaminha a CCJ e faz todo o trâmite necessário para aprovação desse indicativo de lei. E você vai ver no próximo bloco, Escola de Governo oferece cursos de pós-graduação a servidores públicos estaduais. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Biblioteca Deputado Costa Andrade é um espaço para você realizar pesquisas, estudos, acesso à internet. E para levar mais acessibilidade, dispõe de grande acervo em Braille. Muito mais educação e cidadania. Mais uma iniciativa que aproxima você do Legislativo Piauiense. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida. A Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. Biblioteca Deputado Costa Andrade. Assembleia Legislativa do Piauí. Estamos de volta com a LEP TV 2ª edição e com uma boa notícia aos servidores públicos estaduais. É que a Escola de Governo e a Escola Superior da Advocacia estão ofertando cursos de pós-graduação que vão garantir mais conhecimento e qualificação aos servidores do Estado. A solenidade foi realizada no auditório da Secretaria de Administração e contou com a presença de representantes do Executivo, OAB e servidores públicos. Na oportunidade, foram entregues 73 certificados para servidores que fizeram curso de pós-graduação em licitações e contratos, com habilitação empregoeiro. Servidora pública há 10 anos, a Larissa aproveitou a oportunidade para fazer o curso. O governo federal editou nova lei de licitações e contratos e isso trouxe mudanças na operacionalização de todas as contratações. Então, o servidor, preocupado com o seu trabalho e o impacto dele para com a sociedade, ele busca, ele tem esse anseio de capacitação. Mas, às vezes, a gente sabe que são cursos mais custosos. Então, o governo vem e oferece, dá esse suporte para tanto melhorar a gestão administrativa como elevar o sentimento de pertencimento e de valorização do seu servidor. Ainda durante a solenidade, foi renovada a parceria entre o governo do Estado e a Escola Superior de Advocacia da OAB para a oferta de cursos de pós-graduação para os servidores públicos estaduais. Levar esse trabalho, essa qualificação, esse conhecimento a mais servidores, ampliar as áreas de especialização em pós-graduação que vão ficar disponíveis aos servidores do Estado. Diante de uma parceria com a instituição que é tradicional aqui, a ESA já executa essas pós-graduações, essas especializações há muito tempo aqui no Estado do Piauí e tem uma expertise, uma experiência muito grande nisso. Experiência essa que nós vamos aproveitar para levar essa qualificação para os servidores aqui estaduais. Essa parceria com a Secretaria de Administração, com o Governo do Estado, com o Poder Executivo é muito importante porque qualifica inúmeros servidores públicos. É importante que os servidores públicos estejam qualificados. E a Escola da Advocacia vem aqui trazer a sua expertise, a sua qualificação de todo o seu corpo docente para que todos os servidores públicos que queiram sejam muito bem treinados e qualificados. A gente está entregando aqui 73 certificados de especialização, de pós-graduação para servidores do Estado, em várias secretarias. E estamos também iniciando uma nova parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil e a Escola Superior da Advocacia, com a Escola de Governo, para que a gente continue esse processo de formação e de aprofundamento do conhecimento da nossa equipe técnica. A gente vai abrir um edital de chamado para novos participantes desses cursos de pós-graduação. A nova turma deve ser lançada em breve e as pessoas vão participar desse processo seletivo sendo membros da gestão pública do Estado do Piauí. E olha só, os eleitores que vão escolher novos prefeitos e vereadores nas próximas eleições municipais, em outubro de 2024, já podem consultar a situação do título de eleitor e regularizar a eventual pendência com a Justiça Eleitoral. O prazo final é o dia 8 de maio do próximo ano, ou seja, 150 dias antes do pleito. A data também é válida para quem vai emitir a primeira via do título eleitoral. Quase 18 mil títulos de eleitores foram cancelados no Piauí, e isso no ano passado. E existem motivos para esse procedimento do Tribunal Superior Eleitoral. Sentenças de justiça e perda de direitos políticos são alguns. O cancelamento do título pode decorrer de várias situações, mas aqueles que podem ser reativados, o eleitor pode fazer o atendimento via título net, ou seja, ele vai no site da Justiça Eleitoral, procura a aba título net, autoatendimento, e aí ele paga a multa, emite a multa, pode pagar a multa tudo online, e fazer o seu próprio autoatendimento. Claro, se é um eleitor que ainda não tem dados biométricos, ainda não coletou a biometria, aí além de fazer esse atendimento na internet, em 30 dias ele precisa comparecer ao cartório eleitoral para coletar a biometria dele. É preciso regularizar, porque o documento também é exigido para tirar ou renovar o passaporte, recadastramento de contribuintes isentos junto à Receita Federal, matrículas em universidades, venda de imóveis, ou posse em cargo público. E quem quiser regularizar a situação do título eleitoral, é bom ir o quanto antes, porque próximo ao dia 8 de maio, que é a data final, as filas ficam enormes. Também, você pode regularizar o seu título de duas formas, pela internet, ou presencial no cartório eleitoral. E se não souber onde é o cartório eleitoral, é simples, é só acessar o site do TSE com seu CPF, o seu nome completo, o nome da mãe, o nome do pai, a data de nascimento, e aí você vai ter todas as informações lá. O prazo para fazer qualquer regularização, alteração no cadastro eleitoral é 8 de maio, ou seja, 150 dias antes da eleição, que ano que vem será em 6 de outubro. O TSE está antecipando isso justamente para que a gente evite aquelas enormes filas que se formam ali no final de abril, início de maio, que sempre causam tanta comoção, mas a gente está antecipando justamente para que o eleitor procure a justiça eleitoral e não deixe para a última hora. Porque, principalmente, com o serviço online, essa fila aumentou. O que a gente vê fisicamente tem 3, 4 vezes no virtual. Então, vamos antecipar, fazer isso agora com calma, com tranquilidade, inclusive no presencial é mais fácil de fazer do que deixar para aquela reta final ali de abril, maio do ano que vem. O Piauí já aderiu à plataforma online Menor Preço Brasil, criada para fornecer aos consumidores informações sobre preços praticados pelo comércio varejista. E o melhor de tudo é que você pode consultar também os valores dos combustíveis. Mas, apesar de existir desde 2020, aqui em Teresina, muita gente ainda não tem conhecimento sobre o funcionamento deste aplicativo. Uma ferramenta que foi criada com o objetivo de ajudar a população. Assim, é o aplicativo Menor Preço Brasil. Ele pode ser baixado no celular e também está disponível na página da Secretaria de Fazenda. A plataforma serve para o consumidor realizar a pesquisa de preços praticados pelo comércio em relação a diversos produtos. No caso dos combustíveis, existe uma aba específica para fazer a consulta. Assim, o consumidor pode adequar a variação de preços ao seu bolso. É positivo, né? Vem para ajudar, certo? Só que nem todo mundo vai atrás dessas ferramentas. No caso do dia a dia, o corre-corre. É boa, né? Porque aí você pode comparar os preços e você pode ir a partir onde é mais barato, né? Acredito eu, deve ajudar muito, né? Nesse aspecto. Agora, eu não conheci essa plataforma, aliás, não conheço essa plataforma. Na realidade, eu não sei mexer muito em plataforma. Não sou ligado muito nesse aspecto de ficar mexendo em plataforma para poder olhar, né? Onde pesquisar preço, pesquisar essas coisas aí. Mas é uma boa, né? Para quem sabe mexer, para quem sabe procurar, é uma boa. Você poder colocar o combustível mais barato. É bem melhor mesmo. Eu não estava sabendo, não, mas é coisa boa, né? É muito bem-vindo, né? Para a gente estar precisando aqui, viu? Muito bem-vindo mesmo. Muito importante para a gente que gasta muito em combustível, né? E caro, né? Se atentar mais a isso, né? Ficar mais atento a essas coisas, né? Porque tudo ajuda a gente, né? Se é para ajudar a gente, é muito importante, né? Desde 2020, o Piauí aderiu à plataforma Menor Preço Brasil. O aplicativo foi criado pela Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul. A maioria dos estados já estão integrados ao sistema e passaram a adotar a ferramenta. Essa ferramenta, a Secretaria de Fazenda, esse ano, passou a divulgar mais por conta até mesmo das polêmicas dos preços de combustível, né? Executado pelos postos aqui na capital e no interior. A Secretaria de Fazenda fez uma divulgação essa semana na nossa página. Na realidade, o aplicativo já estava na página da Cefaz, certo? Ele é um aplicativo de simples acesso para o consumidor. Ele pode estar baixando esse aplicativo Menor Preço Brasil no Play Store ou pode ir direto na nossa página, certo? Acessar a nossa página através do seu celular, cefaz.pi.gov.br e lá ele vai encontrar um bannerzinho com o nome Menor Preço Brasil. É só ele clicar que a página da Cefaz já direciona para baixar o aplicativo, certo? Onde ele vai encontrar nesse aplicativo a pesquisa de preço de qualquer produto que ele esteja procurando no mercado. E diante das constantes variações dos preços dos combustíveis, o consumidor precisa estar atento a algumas orientações. A principal orientação que nós passamos para o consumidor é ele exercer a sua cidadania pedindo, exigindo a nota fiscal, certo? No momento que ele abasteceu o seu veículo, ele exigiu o cupom fiscal, certo? Que é a nota fiscal NFCE, nota fiscal de consumidor eletrônica, certo? Que assim ele vai estar ajudando a outras pessoas. Hoje a Secretaria de Fazenda do Piauí, nós trabalhamos com a escrituração fiscal digital, certo? No momento que o comerciante ele emite a nota fiscal, está alimentando os nossos bancos de dados. E assim a Secretaria de Fazenda tem uma maior facilidade para estar fiscalizando, certo? E ajudando a nossa população. E vamos às notícias direto do site da TV Assembleia. Olá, no site al.pi.leg.br barra tv você confere. Estudo mostra forte desigualdade racial na grande mídia brasileira. vip aviária, produtor deve reforçar segurança, diz a associação. Oferta de 10 mil vagas traz expectativa para os concurseiros. SUS, fila para cirurgias eletivas é de quase um milhão de pacientes. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia ao vivo pela internet. E nos siga nas redes sociais. O Instagram TV Assembleia Pi, a fanpage tvalep.oficial, o Youtube TV Alep Piauí e Legislativo Pi. Até mais! O Alep TV segunda edição de hoje fica por aqui para você aí de casa. Uma ótima noite e até amanhã! Tchau! 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 Tchau!